Essa é uma das orações que você deve fazer todos os dias. Receba com toda a fé que eu sei que você tem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos e unja minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida e eu habitarei na sua casa para todo sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Você já confirma com o seu amém. Começa a me seguir. Clica nesse coração. Compartilha essa oração com no mínimo três pessoas. Tá bom? Deus abençoe, graça e paz.